Oi gente Boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Ai gente, tô aqui colando strass com a minha caneta hotfix, pra deixar essa peça ainda mais luxuosa do que ela já tá. Essa peça aqui, olha, acho que quando a cliente vir buscar eu vou parar de emperequetar ela, porque, meu Deus, colocando coisas e coisas. Aí, ó, essa caneta aqui, a hotfix, ela é como se fosse uma cola quente, né? Ela esquenta ali a ponta e aí você coloca o strass específico pra ela, não pode ser um strass qualquer, né? Ele é um strass e ele tem uma colinha na parte de trás. Então, com essa colinha a gente coloca o ferro ou a caneta hotfix, que já é específica pra isso em cima, e ele libera essa colinha e ele anexa a peça. Vai ficar bem legal, bem bonito, pra você colocar em vários trabalhos, inclusive até em partes já bordadas. Eu já vou mostrar ali pra vocês um detalhe, que a gente pode tá fazendo no bordado que eu já deixei pronto, tá? Então, a gente vai fazendo aqui, vai conversando e vou mostrando pra vocês. Eu vou colocar um pouquinho mais na parte de baixo aqui, que eu quero que ele fique um detalhe maior aqui nessa parte, que é a lateral do nosso macacão. O meu strass, ele é todo azul clarinho, tá? Vou fazer um detalhezinho aqui, ó. Demora, né? Um passo a passo pra você ir fazendo, então ele não é algo rápido assim, esse strass. Se é um ou outro strass que você coloca, ó, mas olha só, gente, o detalhe, que coisa mais delicada que fica, que lindo, né? Fica todo um detalhe bem bonito. É... E aí, você vai colocando onde você achar que fica bom. Deixa eu ver, eu coloquei mais pra parte de baixo aqui. E aí, ó. Olha, gente, que roupa linda. Que roupa mais maravilhosa. Soltou a cola ali, ó. Vou ter que limpar aqui. Soltou a cola ali, ó. Ai, ai, ai. Sujou a minha peça. Olha, gente, que peça linda. Tô fazendo, assim, ela na correria mesmo, porque demora bastante pra você finalizar uma peça dessa uns três, quatro dias. Que é muitos detalhes, né? E tudo manual, tudo manual, manual. Não é nada na máquina, né? Nem mesmo esse strass aqui que a gente tá colocando, mas ele é todo feito à mão, né? Você tem que colocar. E tudo isso você tem que colocar no seu custo. Meu Deus, isso é um passarinho! Gente, vocês estão ouvindo? Olha, aqui na minha mãe, minha mãe mora bem no meio do mato. Então, parece de tudo um pouco. Mas nunca tinha escutado o canto desse passarinho. Olha, e eu acho que aqui na frente já deu. Só vou arrumar ali aquela parte. E aí, eu quero te mostrar como é que a gente vai fazer, ó. Deixa eu mostrar mais de pertinho. Olha só o detalhe, como é que ficou. Aí, aqui eu vou seguir depois, né? Pra parte de trás também, um pouquinho. Aqui, ó, meu strass saiu. Acabou sujando a peça, ó. Tá vendo aqui? Vou ter que arrumar. Ainda tem que finalizar os shorts, né? A parte de baixo dos shorts. Mas olha só que coisa mais linda. E aí, você pode ir lá no teu bordado, ó. Que a gente já fez aqui o bordado. Falta ainda tirar alguns fios também. E eu posso vir com alguns strass também, ó. Vim com esse strass azul aqui, ó. Posso colocar também em algum lugar na peça. Aí, você segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Colocar outro desse lado. Ele também vai dando um ar diferente pra sua peça. Ó. De pertinho, ele aparece, né? De longe, não aparece tanto não, tá? Aqui, ó. Nessas voltinhas do desenho, eu posso colocar também. Aí, é coisa que você vai enriquecendo a peça, né? Como é uma peça luxuosa, você pode colocar sem dó. Olha esse passarinho que tá cantando aí, pai. Ah, é aquele ali? Ah. Aqui. Ainda falta finalizar essa saia também. Essa saia, ela é removível, né? Então, a minha cliente vai optar por usar só, certo, na hora do parabéns. E depois... Aí, ela vê, né? Se ela quer utilizar durante a festa. Se ela não quiser, tem só o bodezinho, ó. Aí, fica só com a parte do bode ali que eu mostrei pra vocês. Olha. Já vou mostrar de pertinho o desenho, como é que ficou também. A gente pega mais um azul aqui. Pra fechar aqui a lateral. Então, você pode colocar esses detalhes, que ele dá um charme super especial na peça. É... Tem gente que não gosta, né? De tanto brilho, tantas coisas assim. Eu gosto, eu acho que enriquece a peça. Ainda mais uma peça tão luxuosa assim. Uma data tão especial, né? Então... Aí, também tem que ver o gosto da sua cliente. Não adianta você ir pelo seu gosto, né? Mas, como as clientes gostam do meu estilo assim, então, já entendo que é isso. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ainda falta eu tirar os fiozinhos do bordado, ó. Olha só. Vocês conseguem perceber que é onde eu coloquei, ó. Os strass. Coloquei dois aqui em cima. E dois aqui nessa parte de baixo, ó. Olha que fofinho que ficou. Aí, posso vir em outro desenho também, ó. Temos o sapinho aqui. Posso colocar... Ah, meu... Olha só, gente. O que aconteceu? Ao vivo é assim, né? Acontece as coisas. Falei pra vocês que isso aqui esquenta igual cola quente, certo? Tem até uma cicatriz aqui. Fui virar aqui pra pegar a outra peça e deixei encostado. Olha aqui o que aconteceu. Ele derreteu... Como é que eu vou mostrar sem virar tudo? Aqui, ó. Ó. A unha é charme, tá, gente? Olha aqui. Ele derreteu o plástico. Pra vocês verem que tem que ter cuidado, gente, com isso aqui. Não é brincadeira, não. Vou colocar aqui, ó. Ah, não tem onde pôr no sapinho, um brilhinho? Tem, sempre tem, ó. Vamos colocar aqui na... Detalhezinho da blusa dele aqui, da... Cachecolzinho dele, ó. Colocar três estrazinho aqui, ó. Pra dar um charme também no nosso sapinho. Aí tem dois sapinhos. Aí no outro eu vou fazer o mesmo passo a passo, né? Essa fantasia eu nem gravei ela toda, porque... É muito passo a passo, muitas coisas pra fazer, sabe? Ó, aqui é outro sapo. Vou fazer o mesmo detalhe. Então, não tinha como eu gravar, sabe? Daí eu tô gravando por partes, assim. Quando dá, faço live, mostro. E vou colocar três aqui também. Tem que ser estrazinho específico pra máquina notifix, tá? Olha que bonitinho que ficou com o detalhezinho ali. Dá pra ver? Embaixo esse brilho do bordado é o papel nacarado. Que eu mostrei ontem. Quem viu a live de ontem, eu mostrei pra vocês como é que eu fiz, tá? Se você não viu, vai lá e assiste, que tá salvo aqui no Face. Se você não segue ainda a nossa página, siga, compartilha, se inscreva. Ative aí as notificações daqui do nosso canal no YouTube também, pra que você não perca nada. Pra que você veja sempre quando a gente postar alguma coisa, tá? Vou colocar ali, vou colocar na pontinha da anteninha. Ai, que coisa mais linda que ficou. Eu acho que esse também tem dois, será? Tá, tem o pintinho. Aqui tem outro. Ixi, esse daqui não tá nada. Tirado o fio também. Aqui. Aqui. Aí, eu pensei, vou trabalhar, vou mostrar pro pessoal trabalhando, fazendo, finalizando essa peça. Pra vocês verem que não é rápida, né? As coisas não são rápidas, né? A gente demora, a gente faz. Ainda tem que fazer o coso desse daqui, tem que bordar, hein? Coisarada, gente. Vou fazer, ó. Então, é isso. Falta só na galinha. Ah, no pintinho aqui, faltou um estraisinho também. Pra ele ficar bonitinho. Eu vou pôr aqui na patinha dele. Ainda vou limpar os fios, tá? A gente tá fazendo três vestidos ao mesmo tempo, tá? Por isso, a correria hoje aqui, dá nem pra parar pra mostrar muita coisa. Deixa eu só fazer um teste aqui com vocês, que a gente colou, a gente fez dois vestidos de batizado. E a gente colocou essa, essas florzinhas em toda a barra. Deixa eu ver se eu colocar um estraz desse em cada. Ele nem aparece quase. Nem aparece quase, ó. Pouquinha coisa só. Nem adianta, mais fácil bordar mesmo. Enfim, vamos lá. Vou desligar aqui, colocar num lugar que não queime ninguém, né? Porque já tivemos um acidente aqui. Ai, faltou a lateral. Faltou a lateral aqui, né? Ó, olha essa peça, gente. Se você chegou agora, olha isso. Gostou? Aperta no coraçãozinho aí pra mim, se você gostou. Deixa eu te mostrar aqui de pertinho. Olha só isso. Olha isso. Bafônico, né? Lindo, maravilhoso. Mas, estou finalizando ainda. Então, se vocês tiverem dúvidas, mandem aí pra mim. Coloca aí nos comentários. A gente vai respondendo, tá? Enquanto eu estiver bordando aqui, vou deixar vocês ligadas aí. E aí, a gente vai conversando e vai tirando dúvidas. Tudo à mão, tá? Tudo à mão, bordado pedrinha por pedrinha. Loucura, né, gente? Que loucura. Invento essas coisas, depois eu me arrependo muito do caminho. Aí, depois, quando termino, eu falo, meu Deus, faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Que peça linda que ficou aí. E é isso. Ó, vamos começar a bordar mais uma carreira aqui. Que ainda falta pra bordar pra lá, ó. Aí, o que que eu faço? Eu bordo umas três. Ó. Indo em linha reta pra frente, né? Bordo umas três. Esse daqui é grande. Bordo umas três. Volto lá na primeira por baixo. E volto por dentro de todas. Daí, agora, eu bordo uma. Volto na anterior por baixo, ó. Volto por baixo. Por baixo. E aí, entro na anterior. E volto no meio das duas. Esse é um jeito que eu testei uma vez, deu certo. E aí, é o jeito que eu faço. Eles ficam bem enfileirados. Fica bem certinho, tá? Então, compensa você fazer dessa forma. Depois, a gente vai mostrar pra vocês alguns detalhes da roupinha do batizado também. Que a gente tá finalizando. E ainda alguns detalhes ali pra colocar. Tem uma renda inteira pra recortar. Aí, vou mostrar pra vocês como é que a gente faz esse detalhe de recortar essa renda pra anexar na peça, tá? Então, lá. Daí, eu volto por baixo. Coloca uma ou duas miçangas. E volta por dentro. Porque quando você volta por dentro, você vai enfileirar elas todas pro mesmo lado. Aí, você puxa um pouquinho, ó. Então, ele vai ficar bem certinho, tá? E aí, é só fazer isso em toda a parte onde você selecionou pra fazer o bordado à mão. Trabalhoso, né, gente? Imagina fazer um vestido de noiva. Por isso que demora aí de oito meses, né? Pessoal aí que faz noiva. Quem que faz noiva aqui, será? Tem alguém aqui? Nosso seguidor? Faz noiva? O nosso, a gente desistiu de fazer. A gente vai fazer só das daminhas. É muita coisa, né, gente? Trabalhoso. Ó, aí, venho. Se ele não tivesse o pontinho do patchwork que eu tinha feito antes, eu ia fazer só uma carreira. Mas, não tá dando. Eu vou ter que fazer duas carreiras mesmo, porque... Pra ele poder cobrir ali. Senão, ele vai ficar aparecendo. Eu não queria pôr brilho em tudo, porque eu achei que ficou muito carregado, sabe? Então, fizemos assim. Tá melhor. E essa aqui é a realidade, né? Que a gente não vê muitas vezes nos vídeos. Que, ah, tá, botou uma carreira de pérola, mas demora? Demora. Tem horas que fica chato. Tem horas que a gente não quer mais fazer. Quer desistir, mas daí já começou do outro lado. E aí, é isso. Mas, no final, fica bem bonito. Eu gosto bastante esse tamanho de pérola também. Ele fica bem legal. Fica bem bonitinho. E aí, eu vou recortar um pedaço da renda com vocês. Quero ver onde que a minha mãe colocou a renda. A renda que a gente comprou ontem. A renda branca. Não é pra esse vestido, tá? A renda. Mas depois a gente abre em 12h40, a outra live, mostrando os detalhes do vestido de batizado, tá? Dois vestidos bem lindos aqui também, que a gente tá finalizando. Aquilo chega bem na ponta. E aí, eu vou voltar agora por dentro de todas as miçanguinhas que eu fiz nessa última parte ali. Não entrei, ó. Pra poder alinhar. E aí, é só você dar um nozinho... No seu fio. Olha que lindo que fica. Vamos fazer a outra carreira. Gente, é basicamente isso, né? Não tem muito segredo. Aí, eu vou fazer mais um pouco aqui. Daqui a pouco, eu trago pra vocês 12h40. E aí, eu trago o vestido de batizado também, tá bom? E aí, eu trago o vestido de batizado também, tá? E aí, eu trago o vestido de batizado também, tá?